Música Shalom minhas criancinhas, tudo bem com vocês? Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo possa vos abençoar, vos proteger, vos guardar nesta manhã que possamos ter uma manhã cheia de alegria, de felicidade, de amor e muita paz Meus filhos, hoje vamos iniciar a terceira unidade do nosso material didático de ensino religioso Iremos trabalhar em quatro capítulos, ou seja, quatro aulas nessa unidade e essa terceira unidade equivale ao conteúdo da terceira avaliação Hoje nós vamos falar o capítulo 3.1 do material de vocês que traz aí o título Além dos Vidros da Janela Vamos tratar de modo especial sobre os símbolos que representam dimensão universalizada entre as concepções religiosas e diante dessa simbologia, linguagem simbólica nós vamos tratar também de um conto, um texto que está no material de vocês de modo especial que vai tratar sobre o hinduísmo Então na tela a gente vai ver aí o objetivo da nossa aula e vamos para o texto para a gente começar a nossa explicação da nossa disciplina de hoje O objetivo é compreender que as tradições religiosas utilizam uma linguagem simbólica para falar do mistério transcendente e que existem símbolos universais dentre os quais a luz é um dos mais frequentes Também vamos conhecer um conto da tradição hinduísse Meus filhos, todas as religiões elas têm de modo especial elas se manifestam de modo especial entre os povos por uma linguagem simbólica Então cada religião tem uma simbologia própria de se manifestar diante da sociedade diante da humanidade E entre essa linguagem simbólica alguns elementos vão se simbolizar, vão se materializar enquanto uma linguagem universal para as concepções religiosas Então alguns símbolos vão transitar entre as diversas manifestações religiosas entre as diversas concepções de religiosidade Podemos citar entre esses símbolos, por exemplo, a água E no material de vocês nós vamos trazer hoje a simbologia do fogo, a luz Por que, professor? Porque na realidade esses símbolos foram transformados, interpretados diante de uma concepção de uma linguagem simbólica religiosa Porque eles são elementos primordiais para a nossa sobreexistência Para a nossa sobrevivência Nós não podemos sobreviver sem tomar água A mesma forma, o fogo é essencial para a existência humana Porque o fogo fez com que o ser humano deixasse de ser presa E passasse de ser um predador Porque a partir do momento que o homem descobriu A partir do momento que o homem dominou o fogo Ele passou a ter uma qualidade de vida extraordinária Então hoje, através do domínio do fogo Vocês estão tendo essa aula Pelo meio desse vídeo da internet O domínio do fogo nos trouxe Tanto a tecnologia como o domínio do fogo também Ele nos trouxe conforto Ele ampliou também o próprio nosso cardápio Então graças ao fogo nós nos aquecemos melhor Graças ao fogo nós cozinhamos a nossa alimentação Graças ao fogo o homem dominou Grande parte da própria natureza e do universo Por isso, esses elementos Eles são muito baixos na concepção de interpretações religiosas E existem algumas concepções culturais Que até o fogo ele não só é visto como um elemento Como o próprio fogo foi visto enquanto uma divindade Então, o material de vocês Ele traz aí a lâmpada de Benares Quem não tem o material pode acompanhar o texto na tela novamente Vou sempre botar para ajudar Porque eu sei que nem todos estão com o material em mão E vamos ler esse texto Muito importante e significativo Para que possamos compreender Diante dessa mensagem do hinduísmo Sobre algumas concepções e valores humanos Que vão além da dimensão e da concepção religiosa também Você já se imaginou passando férias no Polo Norte? Exatamente no inverno? Lá a noite dura seis meses A luz do sol volta a brilhar só na primavera E fica até o final do verão Depois é escuro novamente Por todo o outono e o inverno Então, aí no Polo Norte tem esse fenômeno natural Onde a população é acostumada a sobreviver com seis meses de sol E seis meses de escuro Seis meses de dia, seis meses de noite Mas é graças ao fogo Que a noite não se torna difícil Porque o homem consegue transformar a vida na escuridão Graças ao fogo A Lâmpada de Benares Vamos ver esse conto Essa narrativa extraordinária e bonita Conta a tradição hinduísta Que nas ruas de Benares vivia uma velhinha Muito pobre Mas rica de ternura e compaixão Em sua grande pobreza Sempre encontrava forma de aliviar os sofrimentos Das criaturas mais necessitadas do que ela A velhinha de Benares tinha um único sonho Acendeu uma lâmpada no tempo do deus Shiva Para demonstrar-lhe seu amor e sua fé O óleo para a lâmpada era caro Mas quando a pobrezinha conseguiu moedas de pouco valor Foi ao mercado e comprou a menor medida de óleo que encontrou Depois foi ao templo ao entardecer e acendeu uma pequena lâmpada Na manhã seguinte todas as outras lâmpadas grandes estavam apagadas Só a menor de todas continuava a se titilar E assim permaneceu por todas as noites diante do compassivo deus Shiva Que viu nela o símbolo do mais generoso e humilde coração Meus filhos, então aí O templo de Benares, como muito comum em alguns templos De modo especial, aqueles das tradições do cristianismo É ter uma lâmpada que representa essa luz Esse fogo, esse brilho da divindade Do ser transcendente de Deus Mas esse conto é muito significativo E traz uma mensagem extraordinária Porque primeiro a velhinha de Benares Ela era uma senhora muito pobre Comparado com os outros Que ia ao templo, colocava grandes lâmpadas Com muito combustível, muito óleo A senhora, a velhinha de Benares Ela levou uma das menores lâmpadas Com aquilo que ela pôde comprar Com uma das moedas Mais de menor valor que ela tinha encontrado Mas o que acontece é um fenômeno extraordinário De a lâmpada não apagar Porque nós temos que trazer aqui Para a concepção da interpretação teológica religiosa Essa luz representa aquilo que está no coração do ser humano Apesar da simbologia dessa senhora Ter colocado a menor lâmpada Com menor combustível Para ficar Para homenagear Para adorar a sua divindade E seu Deus Mas o seu coração tinha muito combustível Tinha muita luz Por isso todas as lâmpadas apagaram E a dela permaneceu acesa E esse texto é interessante, meus filhos Porque muitas vezes nós Acabamos por reclamar de muitas coisas Reclama de tudo E pouco agradece ao nosso Deus E essa velhinha de Benares O texto mostra que ela era Uma senhora muito carente Muito necessitada e pobre Mas sempre ajudava as outras pessoas Ou seja, o texto mostra bem claro Que quando ela via alguém Mais necessitado do que ela Ela sempre se disponibilizava a ajudar Então o texto nos traz Uma dimensão de solidariedade De respeito, de fraternidade E de ética De humanidade Que é os valores E são as verdadeiras luzes Que nós enquanto seres humanos Que nós enquanto crianças Devemos contivar Não devemos apagar Esse combustível do nosso coração Muitas vezes o mundo nos confronta Nos mostra diversas possibilidades E nós vamos decorrer da vida Dos afazeres, não é? Congelando, apagando Esfriando o nosso coração Minhas crianças Deus olha para o nosso coração Deus olha para nossas ações Para nossas atitudes Que saem do nosso coração Não adianta querer fazer grandes coisas Mas que essas coisas sejam só Para se mostrar ao mundo Ou às outras pessoas Deus não quer isso Deus quer uma criança Um jovem Um ser humano Um pai E uma mãe De coração íntegro De coração puro É isso que Deus Olha para a humanidade E foi isso que Deus Olhou para O coração da velhinha de Benares Tá? Então, meus filhos Sempre, não esqueça Sempre há pessoas Mais necessitadas De que eu De que você De que todos nós Muitas vezes Quando você reclama E acaba por esquecer Em agradecer Então, nós temos que mudar Uma atitude De só reclamar De só É, é, é Se Ficar o tempo todo Se rebaixando Chorando É Reclamando da vida E do mundo E das situações E passar a agradecer Quantas coisas Nós temos a agradecer Ao nosso Deus O simples ato De irmos dormir E acordar Com saúde Com paz Isso é extraordinário Acordar com vida Isso é motivo Para agradecer Então, meus filhos Não esqueça O seu sofrimento A sua dor A sua necessidade Pode ser Grande Mas talvez Nem se compara Com a dor Com o sofrimento Com a dificuldade Do nosso próximo Do nosso irmão Então, a partir disso Meus filhos Agradecemos a Deus E peçamos que o nosso Deus Possa nos abençoar Nos proteger E nos guardar E que nós Possamos A partir dessa meditação Dessa reflexão Desse texto Desse conto Possamos Cultivar o amor Cultivar a caridade Cultivar a fraternidade Para que possamos Nos tornar Cada vez mais Seres humanos Éticos E por cima de tudo Seres humanos Que tem uma dimensão Transcendental Divina Fenomenal E é isso Que cada um de vocês Por essência E excelência São Beijo no coração De todos E até a próxima Se Deus quiser